Olha, pânico em Brasília com a nova pesquisa IPEC. A pesquisa IPEC é feita pelo Instituto, que é o antigo Ibope. Então, o Ibope, ao lado do Datapolha, são as duas pesquisas com mais credibilidade no Brasil que acertaram as últimas eleições todas dentro da margem de erro. Pois bem, o IPEC mostra o Lula com 44 pontos e o Bolsonaro com 32. Só que, em votos válidos, o Lula fica com 52% dos votos válidos e o Bolsonaro com 37. Quer dizer, o Lula ganha no primeiro turno, de acordo com a pesquisa IPEC, que também parece muito com a pesquisa do Datafolha. O Datafolha, vamos lembrar, o Lula também estava com 52% dos votos válidos. Quer dizer, as duas pesquisas com maior credibilidade confirmam o cenário do Lula poder vencer no primeiro turno. Obviamente que até a eleição vai ter muito trabalho a ser feito, muita coisa ainda vai acontecer, mas o cenário é devastador para o Bolsonaro, é desastroso. Muitos aliados do Bolsonaro e do Centro não estavam esperando essa pesquisa de ontem para fazer o seguinte, para decidir se eles vão com o Bolsonaro até o fim ou se eles vão desembarcar do governo Bolsonaro. Por quê? Porque hoje começa a campanha oficial. Hoje os candidatos podem falar seus números, podem fazer campanha, podem pedir voto, coisa que até ontem não podia. E como hoje começa a campanha, muitos candidatos precisam decidir, hoje exatamente, ou no máximo nos próximos 3, 4 dias, se eles vão com o Bolsonaro, se eles vão dar palanque para o Bolsonaro, se eles vão colocar nas suas respectivas agendas que eles estarão ao lado do Bolsonaro em algum palanque nas próximas semanas e até a eleição, ou se não. Ou se eles vão tentar palanque com o Lula, por exemplo. Então, o que acontece é o seguinte, um clima de desolação, desolamento, desolação, lá no Partido Progressista, que é o partido do Ciro Nogueira e do Arthur Lira. Por quê? Porque lá no Piauí, no Piauí eu falei aqui essa semana, que o presidente do Partido Progressista do Piauí entrou no TRE do Piauí, entrou na Justiça Eleitoral, para proibir que se veiculem imagens dos candidatos do Partido Progressista e os apoiados por eles, mesmo que sejam de outros partidos, ao lado do Bolsonaro, dizendo que isso é fake news. Sendo que o dono do partido, Ciro Nogueira, é ministro do Bolsonaro, quem tem a chave do copo do Brasil. Pois bem, eles estavam esperando essa pesquisa, e eles esperavam que as pesquisas da semana passada, tanto a FSB, da BTG Pactual, como a pesquisa Quest, que essas pesquisas fossem reproduzidas também no IPEC, ou seja, com o Bolsonaro subindo e o Lula caindo. Isso não aconteceu. Então, a debandada é geral. Eu vou te mostrar aqui o resultado da pesquisa IPEC em votos totais e em votos válidos. Uma coisa que me irrita é o seguinte, eu lembro isso na eleição passada e lembro muito bem disso em 2014, quando um candidato do PT está na frente, a mídia não fala em votos válidos. Você não vê a manchete do Jornal Nacional, de qualquer que seja o jornal, dizendo Lula ganha no primeiro turno, Lula 52% dos votos válidos. Não! Eles colocam Lula 44%. E eu lembro em 2018 que foi só o Bolsonaro passar na frente que aí a grande mídia começou a divulgar votos válidos. Porque é uma conta muito simples para você calcular votos válidos. É uma regrinha de três, assim, você faz na calculadora em dois segundos. Qualquer jornalista da mídia poderia fazer, mas não fazem, porque o Lula está na frente. Então, aqui no Plantão Brasil, a gente vai divulgar sempre votos válidos, junto com os votos totais. É importante ter os votos totais, porque aí você sabe quantos nulos, brancos e indecisos. Eu peço a sua inscrição aqui no canal. E agora eu vou mostrar primeiro a pesquisa total. Está aqui, ó. Pesquisa IPEC Nacional. Vou mostrar aqui, ó. Lula, 44%, Bolsonaro, 32%, Ciro, 6%, Simone Tebet, 2%. Ok? Aí tem outros candidatos que ficaram com 1% ou menos. Tem lá, Vera Lúcia, tudo mais, 1% ou menos. Isso, em votos válidos, dá o seguinte. Lula, 51,7%, você pode arredondar para 52%. Bolsonaro, 37,6%, você pode arredondar para 38%, se quiser. E o Ciro estava com 7,01%. Então, 7%. Então, essa aqui é a pesquisa em votos válidos. A Simone Tebet também nem interessa quanto ela vai ter. Tá, essa aqui é a pesquisa em votos válidos. Então, Lula, quase 52% dos votos válidos. Só que o problema para o Bolsonaro é o seguinte. O que foi, assim, o alento do pessoal da campanha do Bolsonaro na semana passada, que fez com que os bolsonaristas se inflamassem, eles ficassem todos felizes, foi o seguinte. A pesquisa Quest, em São Paulo e em Minas Gerais, mostrou o Bolsonaro subindo muito e tirando uma diferença grande do Lula. Aí, vamos ver, será que o IBOP, o IBOP, a IPEC, confirmou isso? Não. Pesquisa IPEC em São Paulo. Votos válidos, hein? Lula, 55%. Lula, 55% dos votos válidos. Em São Paulo, ele tem 38 contra 28 do Bolsonaro em votos totais. Votos válidos dá 55, quer dizer, se a eleição fosse em São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, o Lula ganhava no primeiro turno. No Rio de Janeiro, o Lula tem 35 e o Bolsonaro 33, o que dá 49 a 47 para o Lula em votos válidos sobre o Bolsonaro. Você vê que os outros não têm nem chance. Em Minas Gerais, o Lula tem 56% dos votos válidos. 57,8 para ser mais exato. Então, o Lula tem mais votos do que todos os outros juntos nos dois maiores colégios eleitorais do Brasil, que são São Paulo e Minas. E no terceiro maior, o Lula está ali com 49, também na iminência de estar com 50%, ou seja, seria a primeira turno se a eleição fosse apenas lá. Estamos falando aí dos três maiores colégios eleitorais do Brasil, onde o Bolsonaro não apenas ganhou do Haddad na última eleição, ele ganhou de lavada.